Foi preso o segundo suspeito de participar do assassinato de Samuel Fernandes da Silva Lima. Esse é o preso, tá? O Samuel, ele tinha 22 anos. Esse daí que você tá vendo na imagem. O crime ocorreu durante uma festa que estava sendo realizada numa casa na cidade de Pitimbu. Cerca de 30 pessoas estavam dentro do imóvel quando o crime aconteceu. O preso hoje é Gleibson Novaes da Silva, vulgo Guebu. Na verdade, ele foi preso ontem por força de um mandado de prisão preventiva pela participação no crime de homicídio qualificado. O primeiro suspeito, você viu aqui no Correio Verdade, foi preso no dia 23. Ele, segundo a polícia, foi o mandante do assassinato de Samuel, que foi morto por conta de uma foto. Presta atenção. Ele foi morto por conta de uma foto, onde a vítima estava ao lado de uma pessoa que seria da facção rival dos suspeitos. Uma foto. O delegado do caso, competente Eder Haas, mandou um vídeo falando sobre essa segunda prisão. Roda! Ontem, nós demos cumprimento ao segundo mandado de prisão preventiva contra o segundo acusado. Foi oportunizado a ele o direito de falar. Ele foi interrogado da presença do seu advogado. Ela apresentou a versão dele sobre os fatos, ou seja, a Polícia Civil, o Estado Brasileiro, oportunizou a ele o direito de falar e manifestar-se. Coisa que não aconteceu com o Samuel, na ocasião que foi ceifada a vida dele brutalmente, como foi. As investigações continuam. Esse acusado será apresentado hoje para a audiência de custódia. E as investigações continuam. Temos muitas coisas ainda para esclarecer. E a Polícia Civil está sempre à disposição. Eu fico pensando aqui, eu que tiro foto com todo mundo que me pede. Na rua, num bar, num restaurante, numa lanchonete. A pessoa chega e pede uma foto comigo e eu tiro de maneira muito feliz, inclusive. Para mim é uma honra. Inclusive, quando você me vê, pode pedir para tirar uma foto comigo que eu tiro com a maior alegria do mundo. Aí, por exemplo, se eu tirar foto com um camarada que é de uma facção, eu não sei. Aí eu estou andando por um local onde a facção rival é quem comanda. Aí eu vou ser alvo por conta disso?